Você que está acompanhando esse vídeo agora vai ter o privilégio de conhecer três professores excelentes, que cada um está numa região brasileira. Meu nome é Leandro Beguossi, eu sou diretor editorial e de produtos da Nova Escola. Estou aqui com três professores da rede Conectando Saberes, que une professores de todas as regiões brasileiras profundamente comprometidos com cada um, com cada uma dos seus alunos e das suas alunas. Eles acreditam de fato que podem mudar a educação brasileira. E quem ajuda a gente a fazer tudo isso é o pessoal da Um Brasil. Meu nome é Leandro e eu queria pedir para o Wilman Costa, Gina Albuquerque e Jaine Antônio que eles conseguissem, Jaze Antônio, que eu sempre erro o nome do Jaze, o Jaze vai me perdoar, por favor. Que eles começassem me contando uma coisa muito clara. Quando você descobriu que você tinha que focar na solução e não no problema dentro da escola? E aí, quem quiser começar? Bom, eu descobri que deveríamos focar na solução e não no problema. Quando eu cheguei, entrei numa sala de aula, numa turma de sétimo ano, esses alunos tinham, eles estavam repetindo quatro anos na mesma série e eu cheguei, ninguém deu atenção, eles estavam desmotivados. Eles perguntaram para mim o que eu ia ensinar. Eu falei que eu ia ensinar o que eles quisessem aprender. Com isso, eu motivei a turma inteira e foi um ano de muito sucesso. Muito bom, Ilma. Muito, muito bom. O Ilma é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Muito bem. Gina? Então, eu percebi que eu precisava colocar o foco na solução e não no problema quando eu me dei conta de que eu precisava me ressignificar como educadora. Eu lembro de um momento muito pontual que eu entrei na sala de aula numa turma de sexto ano e os meus alunos não estavam conectados comigo. O que eu falava parecia não ter sentido para eles. eles não se engajavam na aprendizagem. E aí eu tive que olhar para o meu trabalho e perceber que eu precisava me dar conta de que eu estava diante de uma geração de nativos digitais. Eu sou uma migrante digital. Existe um abismo que nos separa, um abismo temporal. E a maneira de resolver isso seria me ressignificar como educadora e trazer as práticas, as novas tecnologias para a minha prática pedagógica. Muito bem. Geise, lá de Itambé, na fronteira de Pernambuco com a Paraíba. Eu lembro perfeitamente quando eu entrei na sala de aula e quando comecei a me enxar meus conteúdos de arte e parecia que não fazia sentido para eles. E aí eu percebi que os alunos estavam na sala só de corpo, mas não aprendiam por quê. Porque eles queriam conteúdos que revelassem a sua realidade de vida. E daí quando eu comecei a perguntar, então o que é que nós vamos trabalhar? Eles disseram, professor, mas eu sou negro, eu sou afrodescendente, eu sou índio e os conteúdos não abordam isso. Daí foi quando surgiu essa ideia de abordar temas que eles se sentissem participantes. E aí foi onde eu me apaixonei pelo protagonismo juvenil. Então hoje eu não dou aula, eles me ensinam e a gente junto constrói o conhecimento. E antes da gente começar essa conversa, eu queria, você estava me contando que as expectativas dos seus alunos lá em També eram bem baixas, né? Assim, se a gente conseguir ser cortador de cana, já está bom. Pois é, a escola sabe, deu outro levante. Por ser uma área rural, canavieiro, então eles só teriam o corte da cana ou o comércio para trabalhar. E aí pela educação eles viram que pode sonhar mais alto. Depois desse projeto diverso que a gente tem na nossa escola, alguns já estão modelando, outros estão trabalhando na rádio local. Enfim, eles viram que há outros horizontes, a não ser o corte da cana, que é super digno, que seus pais vivem disso. Mas a gente tem que mostrar que a educação pode ir além. E é isso que me encanta, sabe? Eles entram para a sala dela, professor, o que é que a gente vai ter hoje? Então assim, eu vi o aluno, acho que quando ele me questiona, como o Gina disse, me faz repensar sobre a minha prática. E isso é que me motiva a ser diferente todo dia. E quando vocês estavam falando isso, para pegar um pouco o gancho do que a gente queria também conversar hoje, é sobre formação. Cada um de vocês me contou uma história que é o seguinte, percebi a partir da situação da sala de aula que eu deveria me adaptar ou que eu deveria mudar. A gente sabe que a formação de professores no Brasil, ela tem vários problemas. Mas como hoje é dia de focar na solução e não no problema, eu queria pensar com vocês o seguinte, o que vocês mudariam na formação de professores para que mais professores pudessem aprender com a sala de aula? O que vocês mudariam assim? Gina virou diretora da faculdade de pedagogia. O que você faria? O Wilman virou diretor da faculdade de pedagogia. Geis virou diretor da faculdade. O que vocês fariam? Qual a primeira coisa que vocês mudariam na formação? A primeira coisa que eu mudaria seria aproximar a formação do professor da prática. Eu acho que é muito importante que haja uma fundamentação. Não dá para abrir mão da teoria, mas eu acho que há um tempo muito dedicado à teoria e pouco tempo dedicado à prática. E é importante dizer que a formação do professor não pode se pensar apenas na formação inicial. A formação inicial é importante, mas ela nunca vai ser suficiente. Por mais excelente que essa formação inicial seja, ela precisa ser percebida numa perspectiva de continuidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar nos cursos de formação inicial, mas tem que pensar que a escola, eu tenho percebido que a escola é um espaço de formação privilegiado. Muitas escolas hoje dedicam algum tempo do trabalho do professor à coordenação pedagógica. Esses momentos precisam ser ressignificados, porque o que eu tenho percebido ao longo de 25 anos de caminhada no magistério é que cada escola é única. Então, você não vai ter uma formação que consiga atender a todos os problemas. A gente tem que pensar que o professor precisa de uma formação que dê a ele condições de, como intelectual transformador, ter entendimento do problema com o qual ele está se deparando e ele precisa ser criativo e inovador ao ponto de construir uma solução que não vai estar pronta em nenhum lugar, porque ela é muito específica daquela demanda com a qual ele está se deparando. Eu também penso, eu inverteria, geralmente, quando no final da formação acadêmica a gente vai estagiar. Isso seria o inverso. Eu acho que você tem que realmente degustar a sala de aula. Eu acredito que aquela palavra, o chão da escola, isso é fundamental. A gente aprende nessa academia, gente, que parece que você chegará numa sala de aula onde todos estão homogêneos, com a mesma idade, o conhecimento igualitário, e não é verdade. Quando você se depara, talvez a frustração de muitos que estão na educação seja isso. Mas não foi o que me disseram na academia, nas faculdades. Então, começar com o pé no chão, vendo a sua localidade, a sua realidade, e daí já pensar maneiras de intervir, eu acho que é fundamental. Mais sala de aula, mais chão. Sentir a realidade, né, gente? Sentir a realidade. O professor chega da... Eu não tenho choque. O professor chega da universidade com a expectativa de que ele vai encontrar uma plateia de alunos interessada, curiosa, ávida por conhecimento, porque muitas vezes ele traz a referência do aluno que ele foi. E o nosso maior desafio, acho que vocês vão concordar, é que hoje a gente tem uma geração que é interpelada o tempo todo pelas novas tecnologias, pelas redes sociais, e a escola parou no século XX. Eu costumo brincar que a gente tem um aluno do século XXI, uma escola do século XIX e um professor do século XX. A gente precisa fazer essas coisas se encontrarem, né? Fazer a máquina do tempo funcionar, né? Isso. Se eu tivesse o privilégio de mudar a formação do professor, eu mudaria muita coisa, porque o professor, ele... Na faculdade, a academia se preocupa com o conteúdo e não se preocupa na formação humana. E hoje o nosso aluno, o mercado de trabalho, o mundo exige que você possa entender as pessoas, né? O gênio hoje, o gênio que não sabe lidar com o outro, é um gênio desempregado. Então, primeiro, a academia precisa entender que a formação do professor passa por esse lugar que é da formação do outro. E o professor acha, o professor que vem recém-formado da faculdade, que o papel dele é passar o conteúdo, né? E esse conteúdo, muitas vezes, isso é muito fragmentado. Ele precisa ser unificado, precisa entender que o aluno não é um depósito de conhecimento. O aluno é um todo que você precisa respeitá-lo como um todo. Então, isso precisa ser revisto, né? Para a gente que possa ter um professor que saia da faculdade e possa, pelo menos, minimamente entrar na escola. Porque, claro que é... O tempo inteiro o professor tem que estar estudando como em qualquer profissão. E o professor, ainda mais, que a gente lida com os jovens, que ele é... Tudo acontece na juventude. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro entendendo esse jovem, né? Um médico, que ele está sempre estudando, mas eu acho que até carece de menos exigência do que um professor. Porque o professor, a toda hora, ele está com uma geração diferente. A cada dois anos, ele tem um público diferente, uma maneira, uma juventude que pensa diferente, tem outros valores. E ele tem que estar apto para resolver esses problemas e adequar a prática de aula dele com esse público. Até porque, né, Will? Assim, o conhecimento está aí. Os alunos têm mais acesso, muitas vezes, do que o próprio professor. Exatamente. Mas é aí que vem o papel do mediador. Hoje, o professor, ele guia o conhecimento. Porque está muito socializado. Hoje, você abre a internet, o conhecimento está lá. O professor tem que falar o que você fazer com esse conhecimento. A gente vai nas competências, né? Não, a gente não tem que cobrar a sua habilidade. A gente precisa que o aluno seja competente para resolver os problemas disso. E aí, o professor tem que ter essa consciência. Eu sei que vocês são mentores de jovens professores. A gente já se conhece há algum tempo. E eu gosto muito, nas conversas que a gente já teve, quando vocês me falam, o que vocês contam para os professores jovens que vocês acompanham? Que dicas, o que vocês falam para aquele professor que acabou de sair da faculdade e entrou na escola de vocês? Que descobriu no primeiro dia que os alunos não são aqueles que ele estava esperando. E essa pessoa fica assim, o que vai ser a partir de agora? Que dicas vocês dão? Práticas assim, o que vocês ensinam como mentores para esses professores que acabaram de sair do banco da escola, da universidade? Ouvir. Primeiro, é muito bom ouvir o outro. Eu acho que os grandes conflitos, eu estava falando ainda um pouco, acontecem porque você não tem a prática de ouvir o outro. E o professor acha que ele que deve falar, né? E o outro tem que estar quietinho ouvindo. Então, a dica que eu dou para o novo professor é sente e ouça o aluno, que aí você vai tendo ideia de como vai trabalhar esse aluno. Então, o conselho que eu dou, ouça. Ouça o seu colega profissional, ouça o seu aluno, ouça a sua coordenadora pedagógica, que a gente precisa também, é um outro modelo que a gente precisa falar, que o coordenador tem que ser coordenador mesmo. E o conselho que eu daria para o professor novo é isso aí, é ouvir melhor. O que você fala quando os professores novinhos chegam lá em Ciglândia, Gina? A primeira coisa que eu digo para eles é que eles estão ocupando o lugar mais importante do mundo, que é colaborar para a formação das novas gerações. Então, primeiro, eu tenho que dizer para esse professor que, embora a gente tenha uma sociedade que não valoriza o professor tanto quanto deveria valorizar, a gente, professor, tem que lembrar sempre eu sou muito importante, o que eu faço tem a maior relevância, eu estou aqui, eu posso mudar uma história, um destino de uma família inteira. Então, eu sempre chamo a atenção do professor para o fato de que ele não pode perder isso de vista, porque vão tentar convencê-lo do contrário, o tempo inteiro. Inclusive, as condições em que ele trabalha vão ficar dizendo isso para ele. Uma segunda coisa que eu sempre digo, nunca pare de estudar. Um professor que para de estudar é um professor que esquece o quanto é difícil aprender. E aí, quando ele esquece o quanto é difícil aprender, ele vai olhar para a dificuldade do aluno de uma maneira inadequada. Ele vai achar que o aluno não quer aprender, que o aluno não quer se engajar, e vai esquecer que, muitas vezes, o aluno não está aprendendo por uma série de outras razões. Ninguém escolhe não aprender. A gente quer mais aprender, ter experiências de sucesso. Você tem algum exemplo que você gostaria de compartilhar? Tenho. Tenho um exemplo muito recente. Eu estou em sala de aula ainda, no período da manhã, e eu tinha um aluno, tenho um aluno em sala de aula, que me chamou muita atenção pelo fato dele ficar muito distante, muito alienado, muito separado da turma. E todas as vezes que eu entro em uma sala de aula, eu faço um diagnóstico para saber onde eu estou. Antes de começar a caminhada, eu preciso saber quem é cada um dos meus alunos, que conhecimentos eles trazem. E uma das coisas que eu gosto de saber é conhecer o repertório de leitura deles. E aí eu peço em separado, eu levo eles para um lugar separado e peço para eles lerem. E esse aluno se recusou a ler, inclusive, para mim, assim, nós dois sozinhos, né? Ele está no nono ano, você já espera que ele tenha um bom repertório de leitura. 14 anos de idade. É, na verdade, ele tem uma defasagem de seriedade, ele já tem 17 anos. E aí eu fui me dando conta de que ele é tomado por uma profunda vergonha, ele tem consciência das limitações, que ele não sabe tudo o que ele deveria saber para um garoto que está no nono ano e que isso é fonte de muito sofrimento para ele. Daí eu entendi o quanto ele se segregava do resto da turma. Eu comecei a fazer uma intervenção no sentido de fortalecer a autoestima dele. Ao invés de colocar o foco no que ele não sabe, eu passei a colocar o foco no que ele sabia. E eu descobri que, apesar da dificuldade de leitura, ele escreve e tem uma escrita relativamente boa dentro dos limites dele. Eu comecei a trabalhar com produções de texto e sentava ele do meu lado e só abordava os aspectos positivos. Olha que ideia incrível que você colocou aqui. Olha como você conseguiu concatenar essas informações. Leandro, só de lembrar eu fiquei emocionada, porque ele ressurgiu. É outra pessoa, assim. Ele passou a acreditar, passou a engajar. Então, às vezes, a gente fica repetindo para o aluno o que ele não sabe. Ninguém fica feliz por ser lembrado dos seus fracassos, dos seus limites, das suas fragilidades, né? Então, eu costumo dizer para os professores novatos que eles precisam olhar para o aluno como ele gostaria de ser olhado. Como é que você espera que olhem para você? Com crédito, com esperança, com altas expectativas? Ou você espera que as pessoas olhem para você como um fracassado? É questão da empatia, né? O professor tem que ser alguém profundamente empático. E uma outra dica que eu gosto de dar para os professores é dizer para eles o seguinte. Você não precisa ser... Você não necessita ser um bom professor só pelo seu aluno. É bom que você seja um bom professor em favor do seu aluno. Mas seja um bom professor, sobretudo, em favor de você mesmo. Porque eu sempre digo para mim que se, ao fazer o meu trabalho, eu não perceber sentido, eu não ver relevância e eu não tiver essa sensação de realização e de sucesso, eu vou sempre perguntar para mim o que eu estou fazendo da minha vida. Isso depõe sobre a minha capacidade de gerenciar a minha vida. Então, o professor tem que estar feliz, realizado e produzindo resultados no trabalho dele, sim, pelo aluno, em nome do aluno, mas também para que ele seja uma pessoa feliz. Porque eu acredito, os meus alunos têm me ensinado, que eles nos olham muito além do que a gente imagina. Eles não estão olhando só o que a gente está ensinando do ponto de vista do conhecimento e do saber sistematizado. Ele olha a minha condição de ser humano. Eles chegam a dizer para a gente, eu sei que aquele professor não gosta do que ele faz. Eu sei que aquele professor não está feliz. Eu sei que aquele professor não gosta da gente. Então, eu cuido muito de que eu esteja bem com a minha profissão, porque eu quero que os meus alunos olhem para mim e digam assim, eu acho que essa professora realmente gosta da gente. ela gosta do que ela está fazendo, ela está feliz na vida dela, porque nós somos também fonte de inspiração. Quando as pessoas dizem que nós não somos só professores, no sentido de que a gente professa conhecimento, é porque nós também somos educadores, no sentido de que a gente educa até no silêncio, a gente educa nas relações. E se esse professor não está pleno, não está feliz, não está inteiro, é claro que de alguma maneira isso vai chegar para o aluno. Então, a minha dica seria basicamente essa. Professor, nunca pare de estudar, nunca pare de sonhar, tenha profunda consciência da importância do seu papel e procure ser um ser humano em paz consigo mesmo, feliz com a profissão, porque isso vai chegar para o aluno. Uau! Faz a gente até ficar pensando sobre cada palavra da Gina. Mas antes de eu entrar no momento de reflexão, que foi muito bonito isso que você acabou de dizer, Gina, eu queria puxar para o Geise também, que imagino que é bem parecido, quando a gente conversa, todas as vezes que a gente já conversou. O que você fala para os novatos lá em També? Pois é, a primeira coisa que eu digo é deem uma aula como você queria assistir. É o principal. Se eu não gosto de uma aula monótona, não seja um professor monótono. Sabe, se eu não gosto daquela aula só quadro de Geise, então não dê uma aula quadro de Geise, pense que você é o aluno, que você quer ver algo diferente. É o ponto principal. Outro detalhe, que a Gina falou que também ia tocar, é a questão de o alto se valorizar. Muita gente aponta o professor como um fracassado. E tem professor que pisa na sala de aula achando que o seu salário vai refletir a sua qualidade. Não é. Eu faço, modéstia à parte, como vocês também, muito além, entre aspas, do que a gente recebe. Mas não é isso que me motiva. É o que eu acredito. Eu sei que aqueles alunos dependem de mim. Outra coisa, outra dica valiosa. Ouçam seus alunos, vejam a realidade de vida. Hoje, Gina, eu sei porque meu aluno chega atrasado, porque ele mora num bairro do Buracão, e os tênis dele ficam sujos, porque ele tem que subir. A lama, o bairro, não tem calçamento. Então, às vezes, o aluno chegava, era barrado, porque ele estava com o tênis sujo, ou veio de sandália. Então, olha que coisas pequenas, sabe? Que, às vezes, na educação, eu sei que são regras da escola, mas você tem que olhar o aluno além do número. Não chame seu aluno pelo número da chamada. Ele tem um nome. Ele merece ser chamado pelo nome. Isso aumenta essa empatia. O professor me reconhece pelo que eu sou. converse à parte, sabe? Tem professor que talvez não gosta na hora do intervalo, quando o aluno me aborda, mas é esse momento que você tira, quebra talvez essa barreira que ainda existe entre eu sou o dono do conhecimento, e ele vem porque ele é pobre, ele quer essa luz. Então, não existe mais isso. Esse momento, principalmente na hora do intervalo, terminou a aula, tem um professor que corre, eu digo sempre, gente, pare só um minuto, escuta e a versão do aluno ao invés de só castigá-lo. Por que será que esse meu aluno não aprende? Eu acredito que são dicas de ouro, sabe? Que se eu tivesse tido na minha formação inicial, acho que teria feito toda a diferença. A gente aprendeu nos trancos e barrancos, mas é muito importante para quem está entrando perceber o aluno não mais como um número, mas como um ser que merece e tem o direito de ter a sua diversidade na minha região, principalmente, porque a gente tem uma zona canavieira, eu trabalho com o ensino médio, e muitos deles sonham pequeno porque passaram para ele que eles são do interior e tem que sonhar apenas com... Meu pai é mecânico, né? Então, eu digo muito isso. Meu pai queria que eu tivesse o estudo que ele não pôde ter, porque ele tinha que trabalhar no corta-cana, meu pai é agricultor, mas ele não sonhou pequeno. Eu digo aos alunos, toda profissão é linda, merece o respeito, mas vocês são muito mais, vocês vão muito mais além. Então, não castre o sonho dos alunos. Pelo contrário, sabe? Impulsionem, eles vão longe. Um caso que, assim, até é emocionante, né, Gina? Quando eu lembro, depois do prêmio, a gente fez um trabalho de fotografia com os alunos para valorizar a autoestima porque eu percebi que não adiantava falar de arte egípcia, arte romana, se o aluno não se gostava, não gostava do que via no espelho. E aí, com esse trabalho de fotografia, que era o resgate da sua etnia, quando saiu nos jornais, sabe? E a gente foi na casa de alguns pais pegar autorização, os pais colavam o jornal na parede como um quadro e diziam, olha, é o meu filho que está ali. Então, sabe? Eu disse, meu Deus, que profissão linda. Eu não podia ser outra coisa. E eu tento passar isso. Gente, o que vocês têm na mão, o professor, é incrível o poder de transformação. Então, não entrem como fracassados. Entrem porque eles compram a sua verdade. Não, eu vou dar essa aula porque isso vai modificar a sua vida. Então, não fale por falar. Entre com convicção, como qualquer profissão. Imagina um médico, olha, vou fazer uma cirurgia em você, então, vamos ver, né, se vai prestar. Que garra você vai passar para o paciente? Então, a mesma coisa é o aluno. Ele quer ver a verdade no seu olho. Ele quer acreditar que o conteúdo que você está ensinando vai realmente servir, vai mudar a vida dele. Então, acho que isso é um papel incrível aqui só. A educação, acho que nós somos privilegiados. Uma coisa que está muito entranhada na sociedade é essa questão do poder que o professor tem. E isso me assusta um pouco porque, por exemplo, começa com nota. e o que motiva o aluno, eu fico assim, até muito assustado quando o professor fala o aluno só é movido por ponto. E não é. O aluno é movido por desejo de aprender. Quando você faz o aluno desejar, ele aprende. Na minha escola, eu tenho vários componentes curriculares que não valem nota e são os que mais estimulam o aluno a aprender. Eu estava outro dia conversando com a Gina numa dessas viagens e falei que a gente pode como professor de língua portuguesa olhar o pessoal dar uma aula e dizer nossa, como é que ele sabe português? Como é que ele sabe falar difícil, colocar, se distanciar do aluno e falar de um outro lugar? Mas quando você chega e explica a verba, eu estava explicando para você o presente, o que é pretérito perfeito, o que é pretérito imperfeito, a lógica que o verbo tem, isso fica muito mais fácil, fica muito mais próximo do aluno. Então, para que eu chegar lá no quadro e começar a falar coisas que ele não entenda? Eu falo pretérito, o pretérito é passado, tá? Então, falar na linguagem do aluno e aí ele vai entender muito mais e ele vai ficar muito mais próximo de você. Que às vezes eu percebo que quem distancia o aluno do professor, muitas vezes é o professor, por ter essa insegurança de querer estar no lugar onde ele possa ser diferenciado. E ele não entende que o lugar mais importante é quando ele está colado com o aluno. Se eu falar aqui para todo mundo, feche os olhos e lembre lá do seu professor e veja o que você, qual o melhor professor, com certeza vocês vão lembrar de o que o professor fez para vocês. não vai lembrar da conjugação do verbo, nem do logaritmo, nem da fração. Vai lembrar o quanto esse professor impactou na sua vida, nos momentos de fraqueza, se ele apoiou, se ele foi compreensível com você. Isso que faz a diferença. Esses dias eu tive o privilégio de participar do encontro de formação com 200 professores de um estado do Brasil. Não quero expor esses professores porque, enfim, a gente sabe que a realidade deles é muito difícil, eles estão passando um momento muito complicado. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção era o circuito de culpa. Então, era o professor colocando a culpa no aluno, o aluno colocando a culpa no professor, a escola colocando a culpa no aluno e no professor, alguém colocando a culpa na família. Enquanto eu conversava com esse grupo de professores, para mim, ficou muito claro que eles tinham caído dentro de um labirinto e que é difícil sair desse labirinto. E aí, eu queria saber genuinamente, assim, como é que vocês saíram desse labirinto? E eu não sei se vocês saíram totalmente, porque a gente sabe que a vida é mais complicada, mas que dicas vocês dariam também para outros professores saírem desse labirinto de culpa, dessa corrente que faz com que a gente não vá para lugar nenhum. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente sempre deve olhar para a educação olhando do ponto de vista de conjuntura. Aquele sujeito que está no chão da escola com o desejo de aprender, com expectativas de que a história dele vai ser transformada pela educação, ele está dentro de uma conjuntura. Ele vem de um contexto social, ele pertence a uma família, ele tem uma identidade. eu como educadora preciso ter uma profunda consciência dessa conjuntura, mas eu não posso ficar refém dela. Eu não posso usar as limitações como justificativa para não agir. O que eu tenho percebido é que existem educadores que têm uma expectativa de que exista a situação ideal. No dia que a família apoiar o meu aluno, no dia que eu tiver ar-condicionado na sala de aula, no dia que eu tiver um laboratório de informática, aí eu vou fazer um bom trabalho. ou seja, isso nunca vai acontecer, né? Então, no fundo, no fundo, a gente precisa sim compreender toda essa dinâmica, as dificuldades, as complexidades, mas a gente precisa entender justamente para a gente não ficar refém dela e não para usá-las como desculpa. Eu preciso perceber que o meu aluno não é menor porque ele nasceu na periferia, porque ele veio de uma família onde só existia a mãe para cuidar. O meu aluno é maior do que todas essas condições. e quando eu olho para ele, percebo que ele pode aprender, acredito que ele pode aprender e desenvolvo um trabalho orientado pela ética, pelo compromisso e com engajamento, a coisa vai acontecer. A família vai perceber e aí, ao invés da gente continuar nesse labirinto da culpa, que aí é uma outra dica que eu preciso dar, a gente tem que trabalhar como parceiro, né? Então, ao invés de eu chamar o pai na escola para botar o dedo na cara dele e dizer, você não cuida de seu filho, seu filho não faz tarefa, né? Que tal mudar essa lógica, que é uma coisa que eu tenho feito e eu chamo o pai para dizer, seu filho é muito bom nisso aqui. Como é que a gente pode fazer para ele ficar ainda melhor? Porque ninguém gosta de ser chamado na escola do filho para ficar ouvindo apontamento de problema, aquele pai tem os problemas dele, ele já passa por uma série de dificuldades, ele luta para manter aquele filho na escola e aí de repente ele é chamado na escola só para ouvir defeitos, isso vai afastando a família da escola. Então, só para resumir duas dicas, ter consciência do que está acontecendo, entender tudo isso, mas não ficar refém, usar isso para colocar o foco na solução e não no problema. E o segundo, ao invés da gente ficar procurando culpado, que tal se a gente der as mãos e trabalhar junto para construir as soluções, né? Acho que funciona melhor. É verdade, essa coisa de culpa, ela vai mudando, é culpa do aluno, não é culpa do aluno, hoje a culpa está na família, né? Hoje o foco é a família, a família não dá atenção, então o aluno, eu não vou educar o filho dos outros, né? Então, enquanto a gente ficar procurando o culpado, não vai a lugar nenhum. Então, tem que pegar a mão do aluno, segurar e falar assim, em que posso te ajudar? O que é que eu vou fazer? Tem que colar com o aluno e sair desse lugar de que o meu lugar de professor é que eu vou ensinar a língua portuguesa. Não, eu vou ajudar a formar esse cidadão, né? Então, tem que pensar grande, né? Esse que eu acho que é a saída do labirinto. Eu também acredito que a comunidade escolar tem muito a dar à escola. Às vezes, a gente tem medo de abrir a escola porque pensa que a escola será roubada ou algo do tipo e você não chama os próprios pais, a comunidade, enfim, para nos ajudar nesse papel. Então, é fundamental a gente não só lamentar dentro da escola, mas por que não vai atrás da solução? Não é, Gina? Justamente isso que a gente está tanto falando do Will. Se o problema existe, há quem saiba de algo. Daí, acho que é a importância dessa rede. Eu recorro aos meus colegas de todo o Brasil como é que eles conseguiram solucionar tal problema. E outro detalhe que eu acho importante e a gente fala muito do aluno, mas esse aluno é meu filho, é o teu filho. Então, eu vou dar o melhor porque eu quero que repitam o que eu faço com o teu filho, eu quero que façam com o meu. Então, eu não posso dar uma aula medíocre, eu não posso ser um profissional mínimo porque senão vão repetir isso com o meu filho, eu não quero. Então, o que a gente não quer para o outro, não é verdade? Não quer para a gente, a gente não faz para o outro. Então, eu acredito que a solução é quando a gente tem coragem de rasgar e dizer em público, na verdade, numa comunidade dos nossos problemas. A nossa escola lá de Itambela é infelizmente muito assaltada, muito roubada. Finais de semana, os alunos, enfim, a própria comunidade estava depredando a escola e aí a gente chamou mais a comunidade para dentro da escola mesmo. É uma dica fundamental, só quero reforçar, Gina, que o pai, quando ele vai para a escola e ele ouve não só os lamentos sobre o filho, mas quando a gente mostra a potencialidade do aluno, do filho dele, ele quer estar mais perto. Então eles nos ajudaram com tantas coisas, sabe? Às vezes até na falta d'água nos ajudaram a colocar uma caixa d'água na escola para sanar isso. Enfim, eles viram que o problema não era só da escola, era nosso. Então se o meu aluno não aprende, um pouco a culpa está minha, um pouco a culpa é sua. Então, todo mundo pode dividir essa culpa. Então não adianta só a gente abarcar, ver o problema e não resolver. O foco é na solução. Trazendo a comunidade, a gente teve resultados incríveis. E hoje a escola, que era de periferia, é uma das mais requeridas na região. Porque a gente teve coragem de dizer o que estava dando errado e teve a coragem de chamar para mostrar e resolvermos juntos. Uma vez eu cheguei em uma escola e a biblioteca estava fechada. Eu perguntei, por que a biblioteca estava fechada? Ah, porque não é, não tem a pessoa para tomar conta e o aluno não pode entrar sem ninguém. Eu falei, mas o que é que pode acontecer se não tiver uma pessoa lá? Ah, eles podem roubar o livro. e eu falei, mas isso seria ótimo. Porque se a gente quer que o aluno leia o livro, então qual é o problema de a biblioteca? A pessoa fica assim, olhando, ah, mas isso é, para que serve o livro? O livro não é para o aluno? Ele vai levar, ele vai ler, vai ler o livro, porque vai pegar o que interessa para ele, está com vontade de ler o livro. A pessoa ficou assim, olhando, achando estranho, mas depois pensou e aí abriram a biblioteca. Outra coisa, tem várias maneiras de desrespeitar o aluno. Eu entrei em uma outra escola e para o aluno ir para o banheiro, tinha uma pessoa que ficava lá sentada, não tinha ninguém para ir para a biblioteca, mas tinha uma pessoa que ficava sentada lá para dar pedaços de papel higiênico. Eu falei, mas por que está dando, por que não fica no banheiro? O papel higiênico não fica no banheiro. Não ficava no banheiro, nessa escola. Dava um pedacinho do papel para ir ao banheiro. Mas isso é muito humilhante. Mas eles colocam o papel higiênico dentro do vaso. Eu falei, só é conscientizar. Não é mais fácil do que ser conscientizado, do que ficar uma pessoa lá dando pedacinho, porque isso é constrangedor. Eu falei, eu não iria para a fila nunca. Então, isso é maneira, sabe, de um olhar muito cruel para o aluno. Do ler, negar o livro, negar até o papel higiênico. Eu estava muito pensando enquanto vocês estavam falando, acho que o que a Gina falou, o que o Jayce falou, eu ainda estou... Elaborando. É, estou digerindo. Eu imagino que quando as pessoas, quando eu for rever esse vídeo, eu acho que final, eu vou ter clareza do que a gente está fazendo aqui. Sabe, isso que o Wilman estava contando da biblioteca fica fechada e as pessoas demorarem para perceber que um aluno que rouba livro está tudo bem e isso é infinitamente melhor do que uma biblioteca trancada, são aqueles óbvios que não são tão óbvios assim. Enquanto a gente está conversando aqui, tem um monte de coisa que quando vocês me falam, assim, é claro que é assim, é óbvio que é assim. E como é que a gente não enxerga que é assim? Pois é. Para dizer de forma resumida, é como se a escola tivesse que se desescolarizar, porque ao longo da sua história, ela foi cristalizando práticas que hoje são naturalizadas, mas que nesse momento em que a gente está, elas deveriam ser problematizadas, contestadas. Então, só para citar um exemplo prático, nós temos uma escola que silencia o jovem. A gente tem uma escola que não dá voz, uma escola que trabalha na lógica de colocar o foco no ensino e não na aprendizagem, o foco no professor e não no aluno. E aí eu tenho percebido nas escolas que existe uma tensão latente do jovem porque ele quer falar, ele tem o que dizer, ele quer se expressar, mas tradicionalmente a escola entende que isso pode ser um problema, porque eles vão avaliar a escola, eles vão avaliar o professor, eles vão apontar o que não está funcionando e o que a gente vai fazer com isso e eu vou me sentir exposto. Mas, gente, é o que você acabou de dizer, o óbvio é que se o aluno for ouvido, ele pode ajudar a gente a melhorar a escola. Às vezes nós não enxergamos, não estamos errando, então essa terceira pessoa, esse terceiro olhar é que faz a diferença, então é a coragem. Exatamente. E o aprendizado, ele só acontece na interação. O aluno do século XXI, ele não aprende sendo só ouvindo, ele aprende praticando, é contestando, é questionando, o aprendizado está aí, não está só na, ah, eu vou copiar, é encher o caderno. Ó, o caderno encher para mim não significa nada, significa o aluno que argumenta, que questiona, que pensa criticamente, esse que é o aluno, não o aluno que está com o caderno cheio escrito, sabe? Isso para mim não, não é um fator positivo. Outro dia eu encontrei, uma mãe quis falar comigo, estava na escola, a mãe quis falar comigo, ah, mas olha só o caderno do irmão dele e olha o caderno dele que é seu aluno. Tem pouca coisa. Eu falei, tem pouca coisa no caderno, mas tem muita coisa na cabeça. Então, é verdade. então não pode, o aluno fala, ele não precisa ficar perdendo o tempo, ele tem, eu faço círculo, vamos discutir, vamos, coloca um problema, eu ouço o aluno, porque nessa interação, o aprendizado acontece. Will, também só pegando o teu gancho, achei interessante que lá na escola, quando termina o ano letivo, os alunos querem voltar. No nosso tempo, era como se a gente se livrasse da escola. Então, quando eu vejo o aluno, o professor, quando é que retornar as aulas? Como é que vai retornar as aulas? Eu fico feliz porque a gente está fazendo o papel, que é o ambiente, a segunda casa, literalmente. O aluno quer fazer parte, ele sente falta daquele ambiente. E hoje eles voltam, como lá em ensino médio, quando eles conseguem entrar nas universidades que eles sonham, eles voltam para mostrar aquele outro aluno que dá para sonhar e dá para entrar. Sabe que não é o problema, como o Gina bem disse, do interior ou de uma cidade menor que vai impedir você de crescer. Então, quando o aluno fala para o aluno, soa mais verdadeiro. Ah, a Gina está falando porque ela é mais velha, é a história de pai, né? Meu pai também dê esses conselhos. Então, deixa que o aluno fala para o aluno. Isso é muito importante, saber que eles têm voz, eles querem ser ouvidos. E os adolescentes têm uma linguagem muito própria. E quando ele volta para a escola para falar para os seus, sabe? E parece que é aquele estado que estava faltando. Então, coisas tão simples. Ouvir o aluno que teve mais experiência, os alunos lá dão os aulões, a gente tem os aulões para o Enem, e a gente via que só o professor dando o aulão às vezes ficava monótono. Então, por que não uma turma bolar esse aulão, montar um aulão para dar para outra turma? Aluno falando para aluno. Não, mas o X, não, gente, esquece o X, é isso. Então, eles começam a utilizar uma linguagem tão própria que nós, nosso pedestal de educador, não usaríamos porque não é tão educativo. Mas, às vezes, essas palavras têm que deixar fluir e no contexto eles se entendem. Então, é não ter medo de dar essa liberdade para o aluno. Muita coisa a gente aprende ouvindo mesmo. Exato, mas a gente está impregnado na sociedade de querer aquele modelo e a família exige esse modelo tradicional e o professor, muitas vezes, não quer, tem medo de desagradar a sociedade. E aí, não ousa, mas nós temos que ousar muito. Nós somos professores, sabemos como provocar o aluno, a gente tem que ousar não ficar preso a esses métodos antigos, Até porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. Tradicionais, né? Então, eu falo para o professor, ouve, acredite no que você está fazendo. Isso faz a diferença. Eu estou com uma história na cabeça também disso, que assim, muitas pessoas que podem estar nos vendo vão falar, ah, é porque é assim no Rio, porque é assim em Brasília, porque é assim lá em També, né? Recentemente, eu estive em uma escola que fica no Morro Doce, aqui em São Paulo, mas ela fica na periferia do Morro Doce, o Morro Doce já é um bairro de periferia, então é a periferia da periferia da periferia. Uma escola foi construída num lugar que era o único ponto de lazer daquela comunidade. Aconteceu aquilo que aconteceu lá em També. A comunidade começou a depredar a escola. A escola é roubada, tem aluno com 14 anos que já morreu de overdose. escola é bem difícil. Aí eu fui, eu passei uns dias nessa escola para tentar entender porque ali tinha, ali um dos professores ganhou o prêmio Educador Nota 10. E aí eu percebi várias coisas que vocês estão falando aqui, né? Primeiro, um professor muito comprometido com o aprendizado dos alunos. Muitas expectativas, assim. Eu lembro do professor vir para mim e falar assim, você tem que ver esse poema dessa menina, você tem que ver o trabalho desse menino, você tem que ver isso, você tem que ver aquilo. E era uma escola que ela estava longe de ser a ideal. Assim, para chegar no razoável, assim, faltava a viaduta inteira para brincar com o Will aqui. E aí, quando eu voltei para a redação da nova escola, eu fui olhar uma medida que eu sei que ela tem, eu gosto dela, mas eu sei que ela também pode ser melhorada, que é a medida do IDEB. E aquela escola, com todos os problemas, tem melhorado significativamente o IDEB dela todos os anos. Aí eu falei, e essas escolas que estão perto aqui da gente, na nova escola? Aqui em Pinheiros, bairro de classe média alta de São Paulo. Várias das escolas do nosso entorno tinham IDEBs mais baixos que aquela escola numa das piores regiões de São Paulo. E aí, aquilo ficou ressoando em mim durante muito tempo. Sabe? Que é... O que que, em algum momento, o que que acontece que mesmo... A gente sabe que o entorno é importante, que a comunidade é importante, mas tem algumas coisas que elas são invisíveis para a gente, quando você olha a escola de longe. E vocês que olham a escola tão de perto, vocês conseguem ver isso com muita propriedade. E puxando para o nosso papo de formação, eu fico imaginando que talvez que a gente tivesse que mudar o modelo de como funciona a escola de pedagogia. Fico imaginando se a gente tivesse a oportunidade de fazer rodas que nem essa, em que os alunos de pedagogia fossem os alunos da sala de aula, o quanto a gente não ganharia. Eu acho que faz todo sentido. Até dentro do que o Geise falou, mais contato com a realidade, mais contato com a prática. O que a gente tem hoje são as universidades funcionando como mundos paralelos às escolas. Lá em Brasília, a gente teve uma experiência há uns anos de uma escola que recebia o suporte, trabalhava integrado com a universidade. Ela fica praticamente do lado da universidade, então se estabeleceu uma parceria. E aí uma sugestão nessa perspectiva é por que as universidades federais não se aproximam muito mais das escolas de educação básica, porque são elas que pensam os cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura e parecem duas coisas completamente distantes, separadas. E eu acho que esse seria o ponto, seria uma aproximação do que a gente vive no chão da escola, porque hoje, Leandro, eu tenho muito claro que o nosso maior desafio em educação se chama engajar aluno. E por que esse é o maior desafio? Porque a gente está num momento de transição, a gente está, como diz uma pesquisadora que ouviu outro dia, a gente está com o pé numa canoa e o pé na outra canoa. A gente está tentando se despedir de um modelo educacional que persiste em continuar, que é um modelo educacional muito nessa lógica do aluno como um espectador, como plateia de um professor. Esse foi o modelo que me formou e funcionou muito bem naquele contexto histórico, social em que eu vivia. Hoje, a gente tem uma geração que pensa, sente um mundo completamente diferente e está num mundo completamente diferente. Se você for parar para pensar, as novas tecnologias influenciaram praticamente todas as profissões. Todas elas tiveram que se reinventar. O jornalismo, por exemplo, imagina como ele se transformou com o advento das novas tecnologias. E aí você olha para a educação, ela segue resistente às novas tecnologias, só que ela paga um preço por isso. E o preço que ela paga é a evasão, o abandono. Os meninos olham para a escola e veem alguma coisa que não dialoga com eles. Então, a gente tem esse desafio de buscar essa formação que dê conta disso, de ajudar o professor a entender que, olha, esse modelo se chama instrucionista. Esse modelo em que eu, professor, vou lá para a sala de aula com todos os meus saberes e vocês não sabem nada e vão aprender comigo. E é assim que a aula é dada na faculdade de pedagogia, até hoje. Exatamente. Precisa mudar, inclusive, a estrutura da universidade. Da aula, da escola. Por que você acha que você vê que no primeiro segmento fundamental, o nosso IDEB está lá atendendo as perguntas? Está indo. Aí, quando chega no segundo segmento, já fica ruim. Aí, no ensino médio, aí acaba. É porque a gente vai fragmentando o conhecimento. A gente acha... Porque no primeiro segmento fundamental, existe uma relação mais humana. quando a gente vai aumentando, vai desumanizando isso, vai fragmentando. E isso não dá certo. Eu falo que a educação começou a desmantelar desde a Reforma Pombalina, que antes existia, os jesuítas faziam a formação do cidadão. Depois ficou tudo segmentado e, de lá para cá, eu acho que a escola não faz o papel dela. E agora a gente chegou num ponto que a gente tem que fazer. Não tem outra solução. A escola tem que acontecer. Pegando para o gancho da arte, que é a minha disciplina, eu lembro muito bem quando inventaram a máquina fotográfica. Os pintores achavam que ia perder seu emprego. Então, a crise foi bom, esse momento, porque eles se reinventaram. E aí, a arte não ficou mais amarrada com a imagem figurativa. Então, a educação tem que seguir esse mesmo padrão, mas também eu acho que a ideia é essa. O problema existe, sim, mas a gente vai insistir com um modelo que não está dando mais certo. Então, tem que ter a coragem de mudar. É claro que essa mudança é gradativa e a gente sabe que vai a longos prazos aí, mas tem que ser feita. Eu acho que é a coragem que está faltando de meter a cara e tentar. Como eu falei, o erro faz parte do aprendizado. Agora, a gente está vendo um modelo que não está mais suprindo. O aluno chega na sala de aula todo antenado, com uma escola que não tem Wi-Fi, que não dá pra trabalhar o que ele aprende, com um professor que não foi ensinado, eu acho que é aí que peca muito as universidades. O aluno não é mais aquele aluno de parar pra sentar e só observar. Ou ele interage com o conteúdo, esse conteúdo faz sentido pra sua vida, ou ele vai evadir mesmo. E o ensino médio, então, nem se fala, que é uma evasão gigantesca. Sem falar na educação de jovens e adultos que aí já é um absurdo de evasão. Porque justamente isso, a educação não está dando o que ele está procurando. Então, a gente fica nessas duas canões, né, Gina? Tem o conteúdo pra ser dado, que é necessário, mas e a vida do aluno? E o que eu quero, o que eu almejo? E os meus anseios, o mercado de trabalho? Então, conciliar esses dois pontos, eu acho que é o grande desafio da nossa educação hoje. É, e aí, pra mim, agora ficou uma coisa ainda mais clara que é isso, né? Que surgiu nessa conversa que a gente teve muito rapidinho, que foi o... Ah, é isso. Na faculdade de pedagogia ainda se dá aula com giz e lousa, né? É. pra ensinar pedagogia pros seus alunos. A gente tem nos tablets. Pois é, tem tablet, tem outras formas de organizar a sala e a gente aprende também pelo exemplo, né? Perfeito. Quantos professores estão sendo formados pra dar aulas diferentes como exemplos do século XX, como você estava dando, né, Gina? Perfeito. É isso mesmo. A gente, inclusive, tem uma pesquisa, Leandro, que eu li há muito tempo atrás, que diz que o professor tende a dar aula como ele aprendeu. E não... Ele vai dar aula não como ele aprendeu que tem que dar aula, mas como ele foi ensinado. Ele vai... É a questão do que você falou. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. se ele vivenciar na universidade uma proposta pedagógica onde ele seja acionado como sujeito de aprendizagem, onde ele experimente o que é trabalhar com pedagogia de projeto, é outra coisa. Você foi no ponto, é isso mesmo. As universidades não mudaram porque elas também ainda se regem pelo modelo instrucionista. Elas não conseguiram caminhar para o modelo construtivista que concebe o sujeito, como disse muito bem o Will, a aprendizagem é um processo ativo. Ninguém aprende como espectador, só se ensinou e não se a gente aprende. A aprendizagem, eu costumo brincar que é um processo sinestésico. Eu aprendo com o corpo, com as minhas emoções, com a alma, com a minha história, com a minha caminhada, com o meu repertório. Tudo isso é acionado no processo de aprendizagem. Mas aí o que a escola faz? Ela concebe o aluno do pescoço para cima. Ele é uma cabeça que pensa. Ignora o corpo, ignora as emoções, ignora os desejos. Quando a gente entra na escola, é só uma cabeça que vai estudar, pegar muito conhecimento, colocar aqui dentro para entrar ou no mundo do trabalho ou na universidade. Então, não vai dar certo um negócio desse que ignora tudo o que eu sou. Teve uma proposta bem interessante, eu participei semana passada a convite de dar uma universidade próxima, na Zona da Mata, que era o curso de formação dos pedagogos e aí chamaram quatro professores do Prêmio Professores do Brasil e um do Prêmio Professores do Nortadez, todos de Pernambuco, para mostrar esses novos pedagogos que estão se formando o que é que eles poderiam fazer de diferente. E eu achei isso genial, essa iniciativa. Então, aquelas pessoas que estavam bitoladas a só um padrão quando viram que há saídas e como um dos princípios é de forma simples. Não são propostas mirabolantes, são ideias simples, mas que funcionaram na minha realidade e como Pernambuco é uma realidade semelhante em cada local, pode ser copiado. Então, acho que eu estou pegando mais um gancho sobre a rede, conectando. Isso é incrível, gente, a gente poder colher do Brasil todo grandes trabalhos que estão sendo feitos em Brasília e no Rio de Janeiro e espalhar. É possível, exatamente. A gente, às vezes, se sente muito isolado na minha região, mas eu não tenho contato, eu não tenho como trazer, mas a gente tem as tecnologias ao nosso favor. Então, por que não ir atrás? Por que não buscar? Não é essa questão de só reclamar e ficar parado e isso já passou. O próprio aluno acho que é achando isso. Mas, professor, o senhor vai copiar no quadro, isso já tem na internet. Então, esses pequenos tapas de luva tecnológica fazem-nos acordar. Acho que a grande sacada é essa. Não fique parado. No encontro aqui, acho que no primeiro nosso encontro da Rede Conectando de Saberes, eu vi um professor lá do Amazonas, ele dá aula, os alunos assistem lá na região distante, onde não tem escola, através da televisão. E ele consegue prender a atenção do aluno. E eu fiquei assim, pensando como ele consegue fazer isso. E o professor está lá à frente do aluno e reclama que o aluno não está prestando atenção do que ele está falando. E um professor da nossa rede, ele consegue prender a atenção do aluno à distância. E aí passa pela questão de despertar o desejo. O que está falando? De que maneira está falando? aquilo está me atingindo? Aquela fala está me atingindo? Olha que o professor é privado até que ele não tem o retorno do aluno. Só ele que está falando ali. E ele consegue fazer isso. Então, essas pessoas têm que ensinar. Elas têm que ir lá para a academia e ensinar como se faz isso. Eu adoraria continuar essa conversa por pelo menos mais uns dois dias, né? Acho que um dia a gente consegue fazer fazendo aqueles filmes que você grava durante 48 horas. Mas o nosso tempo é muito... Acho que a gente falou de muita coisa em pouquíssimo tempo. Então, eu queria agradecer muito o tempo de vocês, a disposição de vocês e eu queria corrigir um erro que eu cometi no começo dessa gravação. Eu estava falando para quem estava vendo a gente de que eles iam ter a oportunidade de aprender e de conhecer uma série de três professores que fazem parte da Conectando Saberes, que trocam conhecimento entre si, que aprendem muito uns com os outros. Mas o erro que eu cometi é que eu não fui preciso para qualificar vocês e os colegas da rede Conectando Saberes. Vocês também são intelectuais da educação. Vocês, uma vez que estão na sala de aula, vocês também são pessoas que estão pensando na educação brasileira. E eu queria agradecer profundamente a vocês por estarem fazendo isso, por estarem puxando a educação brasileira por topo. Eu sempre falo que quem vai levar a educação brasileira para o topo já existe. O importante é multiplicar esse conhecimento. Então, eu queria corrigir meu erro. A gente está diante de intelectuais brasileiros, da educação brasileira, e pedir do fundo do coração e da cabeça que vocês continuem multiplicando esse conhecimento. Muito obrigado aí para a rede Conectando Saberes por ter feito esse encontro acontecer, ao pessoal da ON Brasil por estar multiplicando esse conhecimento para todo lugar e é uma honra para a nova escola que eu represento aqui hoje poder fazer parte desse painel em que eu aprendi uma barbaridade em pouquíssimo tempo. Obrigado, gente. A gente que agradece. É uma oportunidade. Agradeço demais. É um prazer. É um prazer enorme. Muito obrigada. Valeu. Obrigado, gente.